O que é o Cachorro? Uma estrutura dessa acabou com o homem E do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar e nasceu o amor E o Matu se apaixonou Pela morena da cidade, filha de doutor E todo mundo contra o nosso amor E não fui o primeiro, desisti, não vou E o Matu se apaixonou Pela morena da cidade, filha de doutor E todo mundo contra o nosso amor E não fui o primeiro, desisti, não vou Era morador do sertão Marca de calor na mão lá do império Mas se morar na cidade Em busca de melhoras Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem E do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar e nasceu o amor E o Matu se apaixonou Pela morena da cidade, filha de doutor E todo mundo contra o nosso amor E não fui o primeiro, desisti, não vou Música Música É, cê é pra apaixonar, hein? Música Tenta, até que eu tentei Mas ainda não tem curso pra esquecer É saudade, você tinha razão O final sobrou você e a solidão Baixou de esforço a tudo Travessa até o mundo Carrado na turbina de um avião Vai traçar o cedo a cabeça Porque já desisti do coração Me ajude aí Volta pra mim Se não, o seu bebê vai virar um bebim Me ajude aí Volta pra mim Se não, o seu bebê vai virar um bebim Me ajude aí Volta pra mim Se não, o seu bebê vai virar um bebim Me ajude aí Volta pra mim Se não, o seu bebê vai virar um bebim Chamando o seu bebê Tenta, até que eu tentei Mas ainda não tem curso pra esquecer Essa tarde você tinha razão Por final sobrou você a solidão Fochou, desporta tudo, atravessa até o mundo Garrado na turbina de um avião Atrás da cabeça, porque já desci do coração Me ajude aí, volta pra mim Se não, o seu bebê vai virar um bebim Me ajude aí, volta pra mim Se não, o seu bebê vai virar um bebim Me ajude aí, volta pra mim Se não, o seu bebê vai virar um bebim Me ajude aí, volta pra mim Se não, o seu bebê vai virar um bebim Chama no suí Eu disse se liga galera, o meu friseiro tá chegando Aluguei uma chave pra curtir esse ano Vou levar uma não, duas crianças brigadas Pois vai toda marraqueira em quatro dias ali Eu disse se liga galera, o meu friseiro tá chegando Aluguei uma chave pra curtir esse ano Vou levar uma não Duas crianças brigadas Pois vai toda marraqueira em quatro dias ali Olha cachaça, é quenga Paridololó, terminei com a mulher e fui pra putaria só, cachaça é quenga Paridololó, terminei com a mulher e fui pra putaria, olha cachaça é quenga Paridololó, terminei com a mulher e fui pra putaria só, cachaça é quenga Paridololó, terminei com a mulher e fui pra putaria só, vou passar pico e espelho em aquele abraço E se se liga galera, o meu piseiro tá chegando Aluguei uma chaca, curti esse ano Vou levar uma não, duas grinhas intrigadas Pois vai toda barraqueira, quatro dias de... E se se liga galera, o meu piseiro tá chegando Aluguei uma chaca, curti esse ano Vou levar uma não, duas grinhas intrigadas Pois vai toda barraqueira, quatro dias de... Olha a cachaça, é quenga, vou paredão Terminei com uma mulher, vou pra putaria só Cachaça é quenga, paridão loló Terminei com uma mulher, vou pra putaria E me cegaia, é quenga, paridão loló Terminei com uma mulher, vou pra putaria só Cachaça é quenga, paridão loló Terminei com uma mulher, vou pra putaria só Chamou, chamou, chamou E você é o anão, do ar o jardim com o barulho abraço E o parceiro do b encontrar nascimento Música Chama, paridão loló Alô, Tudo novo, Raiz Comeu, Raiz Amor Gabal E segue minha pisada em EFF, hein? Chama no Swing, meu parceiro Fabinho Divulga foi da Vila Leite, tamo junto! Pestinha na roça, sei que a novinha gosta Vai se preparando, vou levar a Caipiroska Liga o paredão, o piseiro vai conversar Com perna do canto, a putaria vai rolar Pestinha na roça, sei que a novinha gosta Vai se preparando, vou levar a Caipiroska Liga o paredão, o piseiro vai conversar Com perna do canto, a putaria vai, vai Vem, vem, bunda, vem, vem, bunda, vem, bunda, balança Só o Swing, ela mexe com a rabia e não consegue mais parar Vem, vem, bunda, vem, vem, bunda, vem, bunda, balança Só o Swing, ela mexe com a rabia e não consegue mais parar Chama no Swing, o nome dele é Matheus Texas Chama, chama, chama Pestinha na roça, sei que a novinha gosta Vai se preparando, vou levar a Caipiroska Liga o paredão, o piseiro vai conversar Com perna do canto, a putaria vai rolar Pestinha na roça, sei que a novinha gosta Vai se preparando, vou levar a Caipiroska Liga o paredão, o piseiro vai conversar Com perna do canto, a putaria vai Vem, vem, bunda, vem, vem, bunda, vem, bunda, balança Só o Swing, ela mexe com a rabia e não consegue mais parar Vem, vem, bunda, vem, vem, bunda, balança Só o Swing, ela mexe com a rabia e não consegue mais parar Grava aí o SLCD Chama Alô Mercado Rural, para e tu morde a sobra, tamo junto E eu não tenho carro, não tenho dinheiro O pouco que eu tenho eu posso te dar Não tenho vergonha de ser baqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho lá no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, vou pedir ao seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, o resto Cuida, adeus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, o resto Cuida, adeus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, casar mais eu Não vai faltar, amor, o resto Cuida, adeus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, o resto Cuida, adeus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, o resto Cuida, adeus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, casar mais eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, casar mais eu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar, amor, casar mais eu Não vai faltar, amor, casar mais eu Não vai faltar, amor, casar mais eu Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabitão, deste vento velho se acaba Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabitão, deste vento velho se acaba Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabitão, deste vento velho se acaba Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabitão, deste vento velho se acaba Alô pilantra só, tamo junto Pirinada, cintura fina, tu quer ser minha namorada Se tu sagarraco, véi, garanto, não paga nada, não paga nada, não paga nada Eu tô amutando meu cavalo, que hoje vai ser pressão Se embora, beber o treo dentro do meu caminhão Ansa sim, ó Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada empinando rabetão Teste vento ex acaba Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabetão, tenta ir ver se o vex acaba Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabetão, tenta ir ver se o vex acaba Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabetão, tenta ir ver se o vex acaba Meu parceiro tem nisso e deslizade lá de jardim, tamo junto Bora o mercadinho rural, chama no swing Alô Jayane Beatriz Essa é pra apaixonar, hein? Alô, desde a ostentação, tamo junto Sim, ó Não deu pra desfaçar o meu olhar Quando eu vi minha morena passar Até que abaixei minha cabeça Mas quando ela me olhou aí não teve jeito Eu só queria abraçar ela Dizer que eu amo ela Mas como é que eu faço isso? Se ela não quer mais falar comigo Tô procurando uma explicação Sei que magoei seu coração Morena, por favor, volta pra mim E aceita meu perdão Vem! Vem que seu vaqueiro tá te esperando Vamos retornar a todos nossos planos Sei que a saudade tá me maltratando E sei o seu carinho não tô aguentando Olha aqui, vem que seu vaqueiro tá te esperando Vamos retornar a todos nossos planos Sei que a saudade tá me maltratando E sei o seu carinho não tô aguentando Chama no swing Chama no swing Vai! Não deu pra desfaçar o meu olhar Quando eu vi minha morena passar Até que abaixei minha cabeça Mas quando ela me olhou aí não teve jeito Eu só queria abraçar ela Dizer que eu amo ela Mas como é que eu faço isso? Se ela não quer mais falar comigo Tô procurando uma explicação Sei que magoei seu coração Morena, por favor, volta pra mim E aceita meu perdão Vem! Vem que seu vaqueiro tá te esperando Vamos retornar a todos nossos planos Vem que a saudade tá me maltratando E sei o seu carinho não tô aguentando Vem que seu vaqueiro tá te esperando Vamos retornar a todos nossos planos Vem que a saudade tá me maltratando E sei o seu carinho não tô aguentando Chama no swing Essa é pra apaixonar, hein? Alô, Márcia Best Fabiano Best Chama